O Internacional treina nesta quinta-feira e continua sua preparação para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo. O técnico mormenês que no dia de hoje continua a preparação, inclusive já começa a definir uma tendência de escalação. Porque hoje e amanhã são os últimos treinos que o treinador colorado vai ter antes da viagem para o Rio de Janeiro no próximo sábado. Além disso também eu quero te falar sobre Lisieiro e uma nova possibilidade de renovação de contrato. Além disso também eu quero te falar sobre Santiago Eze que recentemente acabou de renovar seu contrato com o Huracan da Argentina. E o vice-presidente do clube argentino falou sobre o interesse no Internacional no jogador. Além disso também eu quero te falar sobre o menino das categorias de base que vem agradando muito o técnico mormenês e deve subir para os profissionais no próximo ano. Então eu sou Ante e a gente começar esse vídeo. Roda a vinheta! Bom dia colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes a gente começar. Não esquece de deixar o teu gostei que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos porém tu não se inscreveu? Aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que é o melhor estimulante pra você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que treina nesta quinta-feira no CT Partigante e continua sua preparação para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo às 6 horas da tarde. A partir do dia de hoje o técnico Marmenezes já começa a definir a escalação, inclusive a treinar com esse time que deve ir a campo no próximo domingo. Lembrando que o Inter tem um treino desta quinta e o desta sexta, porque no sábado o Inter ainda treina pela manhã, faz um pequeno treino e pela tarde já viaja para o Rio de Janeiro. Ou seja, esses dois últimos treinos desta quinta e desta sexta vão ser os principais treinos do Mano nesta semana. A tendência de escalação, inclusive, eu já vou conseguir trazer para vocês nesse vídeo. Só relembrando para vocês que o Inter tem só dois refocos para essa partida, Pedro Henrique e Maurício. Pedro Henrique com o terceiro quarto amarelo e Maurício com uma lesão no joelho. Além disso também, a tendência de escalação que deve ter Vanderson atuando no lugar de Pedro Henrique e Liziero atuando no lugar do Maurício. Assim fazendo o Johnny ir para a ponta direita. Porém, não está descartado também o Ednilson entrar na vaga do Maurício. A tendência de escalação deve ter Keyler no gol que continua como goleiro titular e Daniel no banco de reservas. Na lateral direita, Fabrício Bustos. A dupla de zaga com Vitão, Moledo e René. No meio de campo, com Liziero ou Ednilson ao lado de Depenha. Mais à frente, a Lampatrick articulando esse jogo. Na esquerda, o Vanderson e na direita, o Johnny. Na frente, a gente deve ter o atacante Alexandre Alemão. Essa deve ser a escalação que o Mano deve mandar a campo neste próximo domingo. Passando agora para mais informações, eu quero continuar falando sobre o Liziero. Que é um jogador que tem contrato com o Inter até o final dessa temporada. Nesses últimos jogos, principalmente depois da lesão do Gabriel, é um atleta que vem entrando bem nas partidas do Internacional. E a própria direção do Inter já começa a ter um certo interesse numa renovação de contrato desse jogador. Porém, o principal empecilho para a permanência do Liziero é o seu passe fixado. Que é cerca de R$16 milhões. O Inter não teria condições, até teria condições, mas não teria porque o Inter gastar todo esse valor num jogador que em boa parte do tempo que ficaria no Internacional seria reserva. Por isso que nesse momento o Internacional está tentando, e vai tentar uma renovação de contrato junto ao São Paulo com o Liziero. Porém, com um empréstimo de mais uma temporada. Ou seja, o Inter vai tentar ampliar esse empréstimo do Liziero. Daqui a pouco eu consigo empréstimo mais uma temporada com esse mesmo valor do passe fixado. Uma outra coisa que não está descartada também, é que o São Paulo tem interesse em adquirir mais 30% do Patrick. E esses 30% estão na mão do Internacional. A ideia do Inter é dar esses 30% para o São Paulo em troca do Liziero. Que é algo que também a direção do Inter vai tentar tratar com a direção do São Paulo. Daqui a pouco trocar essa porcentagem do Patrick, que já é um atleta de 29 anos de idade, não consegue ser vendido por um valor tão alto. E pegar o Liziero, que ainda é um jogador novo de 24 anos, que ainda pode ser vendido no futuro. E o Inter consiga arrecadar algum valor com esse jogador. É algo que a direção vai tentar trabalhar. A direção vai tentar manter o Liziero. Não vai fazer uma grande força se não conseguir empréstimo mais uma temporada. Ou se não conseguir essa possibilidade de dar uma certa porcentagem do Patrick para conseguir o Liziero. A direção vai desistir desse jogador e vai ir atrás de novo o volante. Até alguns homens foram soldados, como Felipe Machado do Cruzeiro. O Patrick de Luca do Bahia. O Alisson da Ponte Preta foi um dos homens que foram soldados para o lugar do Liziero. Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre um zagueiro. Nas categorias de base do Internacional Sub-20, que vem treinando regularmente nos profissionais. E é um atleta que, nesse momento, vem agradando muito o técnico do Mar Menezes. Só para vocês terem uma ideia, no treino desta quarta-feira que aconteceu, sete jogadores das categorias de base trabalharam com o Mar. Entre eles estava este zagueiro, que é o Lucas Rian. O Alisson, o Luca. O lateral direito, Alain Anis. Matheus Dias. Alguns jogadores, o Gustavo também, que é outro menino do Sub-20. Alguns jogadores que são destaques nessa temporada do Sub-20, estavam trabalhando nos profissionais. Só que este zagueiro, ele tem números excelentes no Sub-20. O Lucas Rian, ele tem 20 jogos nessa atual temporada e 10 gols marcados. Ou seja, para um zagueiro, ele é um atleta que faz muito gol de cabeça. Ele é excelente na bola aérea. É um cara muito alto. Por isso que, nesse momento, é um atleta que vem agradando muito o Mar Menezes. E deve ser um jogador que deve subir na próxima temporada e ganhar alguma chance no Campeonato Caúcho. Daqui a pouco, podendo entrar em alguns jogos, podendo ficar no banco de reservas. Mas vai se tornar uma opção na próxima temporada para o técnico Marmenezes. Tá bom? Outra informação que eu quero te trazer agora é falando sobre o Santiago Eze. Trazendo mais detalhes sobre essa negociação. O Santiago Eze, ele acabou de renovar com o Huracan da Argentina, que é seu clube. Inclusive, essa renovação de contrato aumentou a sua multa rescisória e renovou o seu contrato por mais três temporadas. O contrato do Eze estava terminando, o que ajudava o Internacional a conseguir esse jogador. Só que agora, com a renovação de contrato, fica muito mais difícil. Além disso, também, o vice-presidente do Huracan falou sobre o interesse do Internacional. De acordo com ele, o Internacional fez, sim, uma sondagem, mas foi na última janela de transferências. Diz que não vai emprestar o jogador e só aceitaria uma venda por parte do clube argentino. Mas falou que o Internacional, nesse momento, não teria ainda nenhuma proposta, não teria feito nenhuma proposta na mesa ainda para o clube argentino. A tendência que esse jogador venha para o Internacional é muito pequena. Por esses dois motivos. O primeiro, que ele não seria emprestado, apenas vendido. O Inter não gostaria de comprar esse jogador, ainda mais que seja um destaque do futebol argentino. Pode ser uma incógnita ainda no futebol brasileiro, porque ainda teria que se adaptar. E o Inter não vende bons resultados nessas últimas safras que tentou contratar nesses jovens argentinos. Além disso, o interesse de outros clubes também é um empecilho. Porque River Plate e Celta de Vigo, um da Espanha e outro um grande clube da Argentina, também estão interessados no jogador. Isso ainda piora a situação, porque o Huracan, quanto mais clubes interessados estão, a lei da oferta demanda, quanto mais a demanda, maior a oferta. Por isso que nesse momento, o Internacional tem muita dificuldade, porque o Huracan vai tentar fazer o leilão para subir o máximo de valor possível para esse jogador. Por isso que a tendência é que esse atleta não pinte no estádio Ibera-Rio na próxima temporada, tá bom? Então, vou afirmar o que eu assisti por aqui. Espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!